Ó, ó, vai atrás de mim no fluxo, tá louco, pra me pegar comigo, ela só quer papá, papá, papá Vai atrás de mim no fluxo, tá louco, pra me pegar comigo, ela só quer papá, papá, papá Sabe como é, Jay Jorginho, ó, a F1200, um caldo igual turbina Transei gostoso com ela e ganhei o amor da mina E agora tô aqui pensando, mano, vou querer de novo, puxando de cabelo embaixo Com o carinho desse corpo, gosta de sentar no colo, duvida louca de polo Não deixa eu tirar de dentro, se ela não gosta, eu não gosto Se ligou, Jay Jorginho, ó, vai atrás de mim no fluxo, tá louco, pra me pegar comigo, ela só quer papá, papá, papá Vai atrás de mim no fluxo, tá louco, pra me pegar comigo, ela só quer papá, papá, papá A F1200, um caldo igual turbina Ó, ó, vai atrás de mim no fluxo, tá louco, pra me pegar comigo, ela só quer papá, papá, papá Sabe como é, Jay Jorginho, ó, a F1200, um caldo igual turbina Transei gostoso com ela e ganhei o amor da mina E agora tô aqui pensando, mano, vou querer de novo, puxando de cabelo embaixo Com o carinho desse corpo, gosta de sentar no colo, duvida louca de polo Não deixa eu tirar de dentro, se ela não gosta, eu não gosto Se ligou, Jay Jorginho, ó, vai atrás de mim no fluxo, tá louco, pra me pegar comigo, ela só quer papá, papá, papá Vai atrás de mim no fluxo, tá louco, pra me pegar comigo, ela só quer papá, papá, papá A F1200, um caldo igual turbina Valeu, família, tamo junto, conferindo o canal em 2017 Valeu, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco Valeu, tá louco, 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 tá lou